Invicta em casa, sob o comando de Nelsinho Batista, a Ponte Preta encerrou o primeiro turno, recebendo no majestoso o Havaí, que vinha de uma sequência de oito jogos sem vitória. Antes da partida, o treinador pontipretano disse que a Alvinegra pode começar a incomodar quem está lá na parte de cima da tabela. A gente precisa conseguir umas vitórias consecutivas, seguidas, principalmente conseguir vitória fora de casa, para começar a preocupar os adversários que estão em cima. Eu acho que a camisa da Ponte Preta é uma camisa pesada, uma camisa que o pessoal sabe que é um grande clube, então nós estamos trabalhando nesse sentido. Com o uniforme novo, lembrando a década de 70, a macaca chegou primeiro. Elvis cobra escanteio pela direita, mas Jé erra o alvo. O Havaí não se intimida e chega ao ataque com Garcês, que solta uma bomba e a bola belisca a trave do goleiro Luan Ribeiro. Tem mais Havaí. Giovani faz lindo lançamento para Garcês. Luan demora para sair, mas o atacante do Leão da Ilha perde uma chance incrível. A Ponte Preta se lança ao ataque. Elvis descobre Igor Inocêncio na direita. Ele cruza para o próprio Meia, que cabeceia sem muita força, facilitando a defesa de César Augusto. Pedro Castro é lançado pela direita. Ele avança, cruza para Gabriel Barros e ele desperdiça outra grande oportunidade. Giovani cobra falta rapidamente e pega a zaga Ponte Pretana de surpresa. Wagner Love avança e bate para a grande defesa do goleiro Ponte Pretano. A Alvinegra começa o segundo tempo na pressão. Elvis cobra a falta pela direita, a bola viaja e na sobra. Matheus Regis, por muito pouco, não abre o placar. Escanteio para a ponte. Elvis, sempre ele, cobra e César Augusto faz um milagre neste arremate de pé esquerdo do centroavante Gé. O lateral Gabriel Risso, sozinho, dá uma cochilada e a bola fica limpa para William Potker. Ele avança e bate, mas Luan cresce na frente dele e faz uma defesa gigantesca. A Ponte Pretana costura a jogada pela direita. Everton Brito, com categoria, ergue a bola na cabeça do atacante Gé. E aí, não tem jeito. Ponte Pretana 1, Havaí 0. Borou para Brito, preparou o cruzamento, levantou, cruzou, livre, cheia de cabeça, gol! 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 O da Ponte! É dele, é dele, é dele, é de Gé! Gé, Gé! É, tem a móveis tampada na camisa, a galera vibra, a galera grita, uuuh, derrô. No final da partida, o artilheiro da Macaca falou do excelente momento dele na competição. Isso é fruto de muito trabalho, cabeça boa. Acho que o grupo está de parabéns, treinamos, pegamos a semana cheia e trabalhamos bastante na semana. Acho que conseguimos fazer o que o professor pediu. E é isso aí, cara. É trabalhar, aproveitar essa folga, aproveitar essa vitória que nós merecemos. Virar o segundo turno bastante confiante. Nós só temos um objetivo, que é o acesso. A vitória de 1 a 0 sobre o Havaí reforça três marcas importantes. Primeiro, a quebra de um tabu. A Ponte Preta não vencia o Havaí há nove anos. Segundo, a manutenção da invencibilidade com o Nelsinho Batista, aqui no gramado do Majestoso. E terceiro, o mais importante, a Ponte se aproxima bastante do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo, assim, bastante disputado. A equipe do Havaí é uma equipe de qualidade, uma equipe experiente. No primeiro tempo, eles souberam aproveitar os espaços que nós demos. Mas no segundo tempo, no intervalo, nós conversamos com os jogadores. Os jogadores se assentaram mais dentro do nosso posicionamento. E conseguimos tirar aquele espaço que nós estávamos dando para eles no primeiro tempo. E eu acho que foi, o segundo tempo foi bem melhor e merecidamente a vitória. Já vamos comentando. Tigrão esteve na transmissão da Rádio Bandeirantes. Aliás, muito obrigado. Transmissão em dose dupla. Aqui na tela da Band, grande audiência. E também grande audiência na Rádio Bandeirantes. E no canal de vídeos do youtube.com barra Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, Tigrão, a sua opinião sobre o jogo? No primeiro tempo, o Havaí foi melhor. No segundo tempo, o Nelsinho ajustou. Foi melhor que a ponte. Mas o Luan fez três defesas impressionantes. E aí a gente tem que falar, em alguns momentos, de falta de perícia do ataque adversário. E em outros, tem que se dar valor à atuação do goleiro. Que realmente teve intervenções importantíssimas. E realmente salvou a ponte de tomar o gol na primeira etapa. No segundo tempo, o Nelsinho ajustou. A ponte foi melhor. E o jogo teve uma diferença básica. A ponte tem o Gé. E o Havaí não o tem. O Gé hoje é disparadamente o melhor centroavante da Série B do Campeonato Brasileiro. É um cara decisivo, que vai pra cima, que decide, que precisa de duas bolas, às vezes uma, às vezes meia, pra decidir um jogo duríssimo. Como ele decidiu ontem a favor da ponte. Dessas seis vitórias consecutivas, de parabéns o Nelsinho, 100% de aproveitamento dentro de casa. Mas seguramente a de ontem, mas disparadamente dos seis triunfos, o mais suado, o mais difícil e onde a ponte correu mais riscos. Como agora aí. Olha o mérito do goleiro. Esperando o tempo certo. Olha lá. Esperando a definição do Potker. E aí abrindo o compasso à perna e salvando o gol. Aí não é o centroavante que perdeu. Você tem que dar um pouco de valor e um pouco de mérito, às vezes também, pro defensor. Como nessa daí. Poderia ser a defesa do jogo. Igor Inocêncio, salvando um gol certo. Então a ponte se defendeu bem e foi objetiva quando a chance apareceu. Porque tem esse cara aí. Cabeça lá em cima. Impulsão. Olho aberto e contra pé do goleiro. Aí é barbante. E a ponte ganhou com justiça. 1x0, uma vitória importantíssima. E pra você chegar a sua opinião sobre a importante vitória da Macaca. Placar de 1x0. A ponte tem a quarta melhor campanha como visitante. Primeiro o Mirassol. Segundo é o Vila Nova. Terceiro é o Santos. E aí já vem a ponte com a quarta melhor campanha como visitante. Aliás, como mandante. Você vê como é que é o futebol, né? Na partida anterior a essa, a ponte jogou pra caramba, né? Desempenho bom contra o esporte. E perdeu. E eu tô tocando nesse assunto que tem muito ouvinte agora na Rádio Bandeirantes, na nossa área, que vai ao ar todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, comigo, com o Tigrão, com o Gleger. É o seguinte. A ponte não teve um desempenho como teve contra o esporte fora de casa. Mas ganhou o jogo. O futebol é assim. É vivido de erros, equívocos, de boas atuações. Mas, ó, esse menino, ele pode ter se atrasado, mas ele fez o movimento correto pra fazer a defesa. Ele atrapalhou o atacante. Tem mérito. Não é gol perdido aí. Como disse o Tigrão no cara-a-cara com o pote, que ele também, ele esperou a hora certa. Ele joga a responsabilidade da dúvida pro atacante. Porque se o goleiro sai rápido, o que que acontece? Ele joga a bola de lado e finta o goleiro. Então, o Luan teve uma grande atuação, evidentemente, que aconteceram no jogo alguns erros. O Risso, por exemplo, errou. O Joilso também errou. Entre outros erros. Mas faz parte. Os atacantes do Havaí também, olhando por outro prisma, não perderam os gols que normalmente não perdem. Então, acontece. O mais importante é que a ponte vira o turno com 26 pontos, ganhou mais uma dentro de casa e vai, de maneira sequente aí, fazendo um campeonato de estabilidade, de permanência. E por que não, de repente, começar a sonhar a distância? Não é tão grande. Eu acho que o primeiro turno da ponte foi bom. Dá pra sonhar? Dá. Eu acho que, por causa do elenco, é mais difícil. O jogo de ontem, por exemplo, e pra mim, deixou muito claro que quando o Nelsinho precisa fazer uma mexida, acrescentar algo, a qualidade não é a mesma. Tá muito claro isso pra mim, que a ponte precisa reforçar. Mas, de qualquer maneira, a ponte, pra mim, tá de parabéns. Rapidamente, a ponte teve dois pênaltis a seu favor. O árbitro não marcou. E a 50 do segundo tempo, quase. Quase, se não fosse o VAR, que foi firme na decisão, teria marcado. O árbitro marcou, né? Um toque de braço do Jô Ilson. Foi pro VAR e o VAR viu que a bola, antes, bateu no peito. Opinião de vocês sobre os dois pênaltis? Esse é o lance do Jô Ilson. Ele marcou o pênalti pro Havaí, foi no VAR e aí fez a correção. Começo com você, Tigrão. Os dois pênaltis pra ponte aconteceram ou não? É, nós estamos vendo ainda aí o pênalti que o VAR anulou corretamente. A bola bate no peito do Jô Ilson. Os outros dois, dois pênaltis. Dois pênaltis. Sabe o que me chama atenção? Que você tem árbitro de vida e ele nem chama atenção. Ou se chamou, o juiz também deu uma de migué, né? Chamou, não, prevalece a minha aqui. Nem se deu ao luxo de ir lá na cabine e dar uma olhada. Dois pênaltis, sim, senhor. Um no primeiro tempo, um no segundo, eu acho que é essa a ordem das coisas. Dois pênaltis a favor da ponte. Poderiam ter mudado totalmente a história da partida. E esse que ele marcou, que não foi, a bola bate no peito do Jô Ilson e pula. Quando bate no peito, ela sobe e pula por cima do braço, que realmente estava longe do corpo. Se bate no braço, pênalti. Mas ela passa por cima. E o cidadão já tinha botado na calca. Essa é a atual realidade, o atual padrão da arbitragem dentro do futebol brasileiro atualmente. E pra você, CH, um pênalti no primeiro tempo em cima do Everton. Um brito claramente empurrado e um em cima do Gé no segundo tempo, onde o pé dele foi pisado por trás pelo zagueiro do time do Havaí. É o que chama atenção é justamente o destaque que o Tigrão deu. Por que o hábito de vida e não chama, né? Se é um lance assim... Eu, pelo menos, achei claro. Pelo menos o pisão em cima do Gé dentro da área, não entendi porque não foi marcado. E sobre o pênalti do Jô Ilson aí, que depois ele voltou atrás, pula bateu no peito. Não foi pênalti. Ainda bem que o VAR entrou em cena. Mas eu também fiquei com a impressão nos dois lances citados por você, de pênalti, viu, Batista? Eu só não entendi porque o VAR não chamou. E sabe qual que é a dúvida que eu fico? Que de repente chamou. Porque o juiz não é obrigado a ir lá. A decisão soberana é dele. O cara fala, ó, seguinte, dá a impressão aí que, porra, não quer dar uma olhada lá? Não. Pronto, acabou. A decisão é dele. E isso a gente não tem acesso. De vez em quando divulgam alguns áudios. Mas nem todos. Então eu não sei se o VAR chamou ou não. Eu fico, eu vou até o fim agora com essa dúvida. Chamou e ele não quis ir ver? Ou nem chamou? Mas foram dois pênaltis. Até quando nós vamos conviver com isso?